Música Música Ok, gente Obrigado, gente. Eu falo a mesma coisa. O Madura de hoje é o Madura que era diferente do Madura de ontem. O Madura é uma arena. Não tem problema, mas o Madura é uma da Dulu. São jogadores novos que estão aqui, muitos jogadores novos. Eu, por exemplo, nunca joguei lá. Essa é a minha primeira oportunidade de jogar lá, nesse estádio. Então, é a minha primeira oportunidade de jogar lá no canal. E essas estatísticas, desse tipo de estatísticas, eu deixo para a torcida, eu deixo para a imprensa, para os jornalistas. Estatísticas, eu deixo para a presidência com os atletas. Para o grupo de atletas e para o grupo de treinadores, é um jogo importante fora de casa. Então, a gente vai tratar como um jogo muito importante contra uma equipe muito importante, mas não vou me preocupar com nada além disso. Então, isso é um jogo que eu vejo. A gente vai ver aqui, Madura, isso é um jogo importante. A gente vai ver com a imprensa. Mas a gente não se preocupa com isso. A gente vai fazer o que a gente vai fazer. Agora, você vai pegar saquinha de Infos. É um jogo estratégico. Beleza! Se inscreva aí. Vá de novo! Vai para o canal! Vá de novo! Vá de novo! Não vai! Vá de novo! Vá de novo! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E a gente sabe a torcida do Persebaia como é forte dentro do estádio. O que eles podem fazer para os atletas melhorarem essa condição de jogo. O que eles podem fazer para os atletas melhorarem essa condição de jogo é importante para os atletas melhorarem essa condição de jogo. Então, se eles têm jogadores jovens, nós temos alguns jogadores mais experientes, nós temos que usar a experiência ao nosso favor. Eles têm jogadores mais experientes, nós temos jogadores mais experientes. Sabemos que jogadores mais jovens tendem a correr um pouco mais, a se desgastar um pouco mais e a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Então, como nós sabemos, os jogadores mais experientes, eles têm jogadores, 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 eles têm jogadores. E aí E aí E aí E aí E aí